Oh, 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 Olívio Senador Oh, 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 Olívio Senador Há mais de 40 anos eu conheço o Olívio e me honro muito de tê-lo como amigo, compadre. Nunca tive oportunidade de verificar alguma mudança de comportamento em função do exercício de qualquer cara. O afazer político do Olívio sempre foi essa vinculação entre a ação popular com o afazer político, propriamente dito, representando esse movimento popular. E que é levado e conduzido por uma alma espontânea, original e pura. Conheça as propostas de Olívio para o Senado. Reforma política, combate a corrupção, fim da influência do poder econômico nas eleições. Aumento da participação popular, reforma tributária, fim da guerra fiscal, taxação das grandes fortunas, defesa do pré-sal e destinação dos recursos para a educação. Reforma agrária, financiamento, seguro agrícola, novas tecnologias. Reforma urbana, mais recursos para a moradia da faixa de menor renda, prioridade para o transporte coletivo em relação ao automóvel, redução do tempo gasto com deslocamento nas cidades, enfrentando a especulação imobiliária. Eu acho bárbaro esse sistema do Olívio, bem gauchão, bem simples, mas eu tive a oportunidade também de já sentar uma mesa, escutá-lo e também a gente vê uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, honesta. E eu acho muito importante isso para a política brasileira. Olívio foi presidente do Sindicato dos Bancários, lutou contra a ditadura e foi perseguido porque sempre defendeu os direitos dos trabalhadores. Como prefeito de Porto Alegre, criou o Orçamento Participativo, que mudou a vida da cidade. No governo do estado, apoiou as empresas gaúchas e implantou programas inovadores, como o Seguro Agrícola e o Família Cidadã. No Ministério das Cidades, lançou o projeto das cidades acessíveis, que melhorou a vida nas cidades brasileiras em muitos aspectos. Olívio é reconhecido por sua trajetória de honestidade, competência e compromisso popular. No Senado Federal, vou trabalhar pelas reformas que o Brasil precisa, defender os anseios do Rio Grande e praticar a política como construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Esse é o meu compromisso. Olívio, Senado